Já chegamos aqui em Serra Negra Aqui também é tricô Tá passarinho ali embaixo Dando oi, que bonitinho Ali tem uma galeria Olha na metade aqui O portal daqui é de tricô E aqui ó, o pé da Serra também A Anja Canela Pra subir tudo isso E a gente achou o que? Brechó Vamos lá ver no Brechó O que que tem Aqui é só uma rua principal Pelo que falaram pra gente Que é essa daqui E ia botar numa outra lojinha Assim né Olha que legal o jeito que eles expõem Gente, não é maniquinha Pregada num telão Que legal Olha que bonitinha a cafeteria Gente Olha o lustre Que bonito Vamos olhar aqui Olha o trenzinho Faz tour pela cidade E tem o teleférico ali no final também Falaram pra gente Já fiz com o Pritia E vamos que vamos Os queijo Queijo Tem umas lojinhas Bem chiquitezinhas aqui Lembra um pouco o Penedo A cara assim É que o Penedo tinha bastante shopping aberto Mas ó Bem Gostosinho Acho que a época do ano também ajuda né Olha Nos vestido R$40 Mas tem uns de 100 lá dentro aí Já quebra Loja de cosméticos Roupa Acho que nós estamos chegando aqui numa praça Algodão doce Que queijo Que queijo Gente Queijo Deixa eu amar a Bel aqui Legal E aqui é uma praça mesmo Ali ó Passa municipal Rodoviária deve ser aqui também Ai que legal Tem pelinho na cadeira Quando tá friozinho Fica quentinho Legal isso Passo Municipal Ah tem feirinha aqui no final Também Ó tem fonte Cadê a fonte ali no final Branquinha Ó Pelo jeito é como se fosse um coreto aqui no meio E eu amo Serra Negra Quero colecionar fotos assim Band Mas E aqui Eu amo Serra Negra Ai gente Olha a linha Será que é de grama aquilo? Ah eu vou lá Vou lá pra ver o que que é aquilo Vamos por aqui Quanto Deixa eu passar Grama sintética Que legal Até o cachecolzinho no urso Que bonitinho Aí Tem o grandão E o menorzinho Deixa eu botar uma foto aqui com esse Aqui ó Vamos na casa dos ursos Dos chocolates Bom bom e cinquenta Barrinha três Trufa três Que bonitinho Olha os banquinhos que bonitinho A Serra Negra Palace Hotel E ali tem Eu acho que deve ser tipo um shopping aberto Céu aberto A rampa A japerna Nas comidas E Gente a gente combinou na rodoviária Mas tá longe ainda Tá longe Passando Aqui não tem semáforo Mas o pessoal para Pra passar Olha o picolézão lá Cadê? A minha mãe tá na frente Aqui Que legal O sol vai atrapalhar um pouco Mas aqui ó É o ponto do trenzinho É rodoviária ali E Acho que dá pra atravessar Atravessar Na faixa Vamos Aí ó Que eu falei O carro para Não tem Não tem Semáforo Não O cara chegava Vai o trenzinho Vamos aqui No Vale de Um das Fábricas E ó Tem Cristo Redentor Teleférico Um monte de coisa O trenzinho tá voltando Teleférico Feira de Trabalhos Manuais Vamos entrar aqui Porque nós é do Contra A feirinha do lado de lá Aqui a comida A gente vai pra tudo que é lado Escureceu Claril Aí Aqui pelo jeito Eu só comes Praça de alimentação E aqui a feirinha Ai que bonitinho Eu achei interessante Aqui Não vi pichação Gente Então Pontos positivos Feira de Trabalhos Manuais Teresinha de Jesus Miele Fioravante Olha que linda a pintura Tem umas casinhas Ah Casinha do teleférico Ah Que legal A gente chegou aqui na feirinha Para adorar de fechar Eles estão fechando E já não tem todas E tá começando a esfriar Ó Tá ventando Não estava Mas Tá agora Pé de Serra Ó o Cristo Tem um passeio Que vai pra lá Acho que dá pra ver Branquinho ali em cima Lá na ponta Aqui ó Deixa eu ver Faldido Aqui O Cristo E o teleférico Paga ali Acho que sobe lá em cima No Cristo Tem algumas lojas Que já estão fechando Ó Mas é que aqui Não é muito de roupa Né Mas é Bebida Banco De eletro É De lojas Tradicionais Mesmo Aí ó Estádio Correios Pra lá Mas ó Já tem uns aí Que tá fechando Agora a gente Tá sentada aqui Na rodoviária Esperando vir Um ônibus Pra gente ir embora A rodoviária Aqui atrás Já estamos Indo embora Da aqui Serra Negra O ônibus Tá passando Pela rua Aqui do centro Que foi O que eu mostrei Pra vocês A rua Principal Mesmo E eu acho Que fica um pouquinho Melhor agora Pra mostrar As lojas Né É Tem bastante Loja aqui Igual essa daí Que vende Doces Doce de leite Goiabada Queijo Vinho Esse tipo de coisas Tem bastante De tricô Ó Tricô Tem a galeria Igual essa daqui Que tá parada Aqui em frente Essa doidinha aqui Ó É uma galeria Aí tem aquela dica Né Se a loja Tá cheia Entra e confira Se tá vazia Você imagina Que o preço É mais caro Nós entramos Nenhuma Que O casaco Era quatrocentos E poucos reais Né Então Bem puxado O preço Lógico que a qualidade É outra Mas muito puxado No valor Aqui É aquela praça Que do lado Tem o urso Tá tendo Um festival De inverno De 15 de junho A 31 de julho E Pelo jeito É uma rua Normal aqui Que eles bloquearam Pro festival Aí tá a band TV aqui também É Tem um palco Com pra show Esse tipo de coisa Ó Aqui é umas lojinhas Um pouquinho mais Chiquezinhas Vamos por assim Né Essa daí É de marca Adidas Nike Carolina Dreams Então Ela nem tá cheia Essas lojas Mais caras Peguei chocolate Aqui Na casa Dos ursos Achei muito bonitinho Os ursos Aí na porta Ó Não tá Depois Quando eu chegar Em casa Eu mostro pra vocês Ou eu gravo Um vídeo à parte De comprinhas Né Em Montesião E aqui Em Serra Negra E Essa loja aqui Limited Limited Sei lá como que fala USA Ela é cara Ela não é barata Tem um monte Espalhado aqui No centro Aqui é uma outra Galeria Essa daí A gente não chegou A entrar Mas ela tava Com pouca gente Né Então A gente não entrou Por causa disso também E Olha o pôr do sol Tá bem bonito O pôr do sol Tá bem laranja E tá ventando Bastante Ó O pinheirinho Chacoalhando Isso porque aqui Tem o prédio Né Que bloqueia O vento Mas a temperatura Caiu Aqui no ônibus Tá mostrando Que lá fora Tá 22 graus É 5,39 Agora Ó Casa Cotói Tem bastante Lojinha de roupa Pra criança Né Tricosinha de criança Aqui não tem Tanto pra cachorro Eu só passei Por um De cachorro Que era bem caro Montessão Tinha mais É Aquela de frente A feirinha lá É De melhor preço Olha Esse pôr do sol Gente Tá bem Bem Laranja Agora aqui É cheio De hotel Hotel Columbus Ó Mas O céu Gente Tá muito lindo Pena que a câmera Não pega Ó Pegou um pouco Ó Tá um pouco Assim Tá parecendo rosa Pra vocês Mas é um Uma cor de salmão Laranja Um salmão Puxado pro laranja Sabe Aí meu salmão Um Do